Alô, meus amigos e minhas amigas de Queimada! Quanto prazer estar aqui de novo com vocês. Sou Josias Gomes, secretário de Desenvolvimento Rural. E agora, venho dizer da satisfação de mostrar como o Bahia Produtivo, um programa da nossa secretaria, tem feito uma revolução no campo. A exemplo da nossa Associação dos Moradores do Esplantegrado. Hoje, muito bem dirigida pelo Ataíso Lima, uma que faz, junto com o vice, Edivan Barreto, uma dupla que organiza toda aquela turma de produtores rurais daquela região do Esplantegrado. Que honra! Hoje está anunciando a vocês que a Associação, através do Programa Bahia Produtivo, adquiriu 37 kits de irrigação. Vocês imaginem quanta produção agrícola não virá desse trabalho feito pelos nossos produtores que tiveram o seu projeto aprovado aqui pela secretaria. Mas dois microtratores estão indo pra lá. Já fizeram a aquisição deles. E, em seguida, estão licitando a compra de um trator agrícola. E aí você completa toda a sua estrutura para que a produção agrícola daquela região aumente cada vez mais com tecnologia e podendo acessar mercados, até então, ainda inexplorável. Por quê? Porque a antiga produção mal dava para a ferro de espantagada e talvez para a queimada. Hoje, com esse aumento de produção e de produtividade, sem dúvida, outros mercados serão abertos para esses produtores. Aliado a isso, nós temos no nosso prefeito André uma figura que é muito simpática ao desenvolvimento econômico do município e tem feito muito nessa direção. Sem dúvida alguma, esse exemplo do espantagado será conduzido por esse prefeito para todo o interior do município. E contem comigo, como secretário e como deputado, para que a gente tenha, de fato, as condições, a produção agrícola do município aumentada cada vez mais. Parabéns à Associação dos Moradores de Espantagado. Parabéns ao prefeito André por ser um grande entusiasta da agricultura familiar e eu tenho certeza que os agricultores familiares de queimadas estão muito orgulhosos dos governos do município e do governador do estado. E aí E aí E aí E aí E aí